O vídeo de hoje é um pouco polêmico, eu queria que você assistisse até o final para você aplicar na sua vida e também ajudar e orientar outras pessoas com respeito a esse assunto. O Espírito Santo vem sobre quem vive junto e não é casado? O que você pensa sobre isso? Vamos ver diante da palavra de Deus e esclarecer isso de uma vez por todas, tá? Antes, porém, eu quero responder uma pergunta de uma pessoa falando sobre o jejum. Ela disse, sair para jantar quebra o jejum? Se eu sair para jantar com meu marido, meus amigos, minhas amigas, eu estarei quebrando o jejum? Veja, seria bom evitar. Não é que seja proibido, não é que você vai estar quebrando o jejum. E jantar não quebra o jejum. Mas o problema é que o jantar é um apelo para uma distração. É ou não é verdade? É um apelo para uma distração. Então, seria importante evitar. Mas se já está marcado, se já está combinado, se é uma coisa que já está certa, Então, vá, não tem problema. Vá na fé. Você vai manter ali a sua comunhão com Deus. O importante é a intenção dentro de você, do seu coração, tá bom? Aqui embaixo tem inscrever-se. Clique agora, se inscreva no nosso canal. Por quê? Você vai receber orações e mensagens todos os dias, tá? Que vão lhe abençoar. É gratuito, você não paga nada. Você está vendo o joinha ali do gostei? Então, você vai clicar nele. Porque quando você dá o gostei e o joinha, você manda uma mensagem positiva para o canal do YouTube a respeito desse vídeo. E esse vídeo vai chegar a outras pessoas também. Aqui embaixo você vê notificações. Seria bom você ativar, porque você vai ser avisado quando essas orações e vídeos forem postadas aqui. E também vai ser avisado da nossa live. Hoje, à meia-noite, eu vou estar fazendo a oração e ministrando o batismo com o Espírito Santo, aqueles que ainda não têm, e a renovação espiritual para aqueles que já são batizados. Escute o que eu vou falar para você. Não é mais um jejum. Esse é o jejum que você vai receber o Espírito Santo. Porque não é justo você seguir as orientações que nós temos passado aqui. Não é justo você ver todos os vídeos, você se manter firme e não ser batizado com o Espírito Santo. Não é justo. E nós vamos, à meia-noite, em oração, se você quiser se unir comigo, nós vamos falar isso com Deus e vamos apresentar a nossa causa a Ele. Por isso, eu tenho tanta certeza que você vai receber e ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre quem vive junto e não é casado? Vamos, então, ajudar as pessoas com respeito a isso. Primeiro, eu quero explicar sobre morar junto. Morar junto antes de casar está se tornando cada vez mais comum, mesmo entre os cristãos, nos dias de hoje. Isso acontece por vários motivos. Antes de assumir um compromisso para a vida toda, até que a morte os separe, muitos casais desejam um período de experiência, né? É meio que um test drive. Quer fazer um teste primeiro. Vamos ver se a gente combina. Vamos ver se a gente vai se dar bem. E aí, se a gente se der bem, se tudo for bem, a gente vai oficializar o nosso relacionamento. A primeira coisa que precisa ficar bem clara é que em momento algum, tá? A Bíblia diz que morar junto antes de casar é viver em pecado. Isso eu quero deixar claro aqui, tá? Não há nenhuma referência na Bíblia que morar junto sem ser casado é pecado. Por causa disso, muitos cristãos acreditam que não é nada demais em viver como casados sem estar casado de fato. Sem estar casado. E a questão é que adotar os costumes do mundo, porque o mundo é o que pratica isso, pode trazer, eu diria, sérios problemas ao relacionamento e comprometer o batismo com o Espírito Santo. Essa maneira de se relacionar se popularizou no mundo, no mundo inteiro, nos anos 70. Então, na Bíblia, não existe referência por causa disso. Ninguém vivia junto sem se casar. Na época da palavra de Deus, tá? Isso se popularizou nos anos 70. Morar junto significa viver em um mesmo espaço, preste bem atenção, como marido e mulher sem estar casados, os dois. Inclusive, tendo relações sexuais. E aí que começa o problema. O sexo antes do casamento, ele é considerado imoral pela palavra de Deus, tá? Mas por que o sexo antes do casamento é considerado imoral? O apóstolo Paulo, ele nos traz essa resposta. Quero que você veja o que ele diz, você pode conferir. Primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. O que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, é bom que o homem não toque em mulher, tá? Mas por causa da imoralidade, ele disse, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ora, nesse versículo do apóstolo Paulo, ele está declarando que o casamento é a cura para a imoralidade sexual. É a cura. Ele disse que por causa, ele disse que porque as pessoas, né, não conseguem se controlar e muitos estão tendo relação sexual fora do casamento, elas devem se casar. Essa foi a orientação do apóstolo Paulo. Só então, tá? Eles poderão, depois do casamento, satisfazer os desejos de uma forma que não desagrade a Deus. E um outro problema dentro desse assunto é que morar juntos, morar juntos antes do casamento tem a ver com compromisso. Compromisso. O matrimônio é uma aliança com Deus que precisa ser firmada e honrada. Foi ele que estabeleceu o matrimônio. Lá no livro de Gênesis, o que o Senhor Deus mandou fazer? Ele disse, deixará o homem, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, unir-se-á, a sua esposa, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, não é? Gênesis 2, 24. Ora, mais tarde, Jesus também reafirmou essa verdade no livro de Marcos, no Evangelho. Jesus reafirmou isso. E se você, vendo esse vídeo, pergunta assim, tudo bem, mas qual a importância de uma certidão de casamento para Deus? é papel. Qual a importância de papel para Deus? Por que ele faz tanta questão que as pessoas oficializem uma união? O amor já não é suficiente? Não. Não basta. É preciso oficializar um casamento no papel, porque é assim que a lei reconhece o matrimônio e Deus diz que nós devemos seguir e também respeitar as leis aqui da terra, porque elas foram estabelecidas, desde que elas estejam de acordo com a palavra de Deus. Você pode conferir, eu dou a referência para você, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Você pode conferir lá. Ele mandou respeitar as leis da terra. Então, a verdade é que quando o casal mora junto sem ser casado, não existe o mesmo compromisso que haveria se os dois fossem casados. Isso é fato. Um casal que mora junto sem estar casado, eles podem até ser muito íntimo, tá? Mas o seu compromisso espiritual não é o mesmo de um casal que vive conforme Deus espera e Deus manda na sua palavra. Ele quer que o homem e mulher sejam uma só carne, em todos os sentidos, não apenas na intimidade sexual ou na hora de dividir as contas ou as tarefas de casa. Se você é uma pessoa que vive com alguém, você não é casado, você vive junto, você pode estar pensando assim, ah, bispo, mas eu conheço, bispo Márcio, muitos casados que são casados no papel, muitos casais que já casaram no papel, muitos casais que oficializaram, né, o seu matrimônio e que não são felizes, vivem brigando, se traindo. Enquanto isso, há tantos outros que moram juntos e que se dão muito bem. Sim, eu até acredito que isso possa ser verdade, tá? Mas isso acontece porque o ser humano, ele é falho e pecador. Mas isso não significa que Deus não tenha abençoado aquele casamento. Fique isso claro. Se você foi chamado por Deus, e é isso que eu quero pontuar com respeito ao Espírito Santo. Se você foi chamado por Deus para buscá-lo e para servi-lo, vivendo com alguém que ainda não conhece a verdade e não quer se casar, você está justificado diante de Deus. E você, sim, pode ser batizado com o Espírito Santo. Você, sim, pode receber a presença de Deus. Porque você vive com alguém e você não se casou, não é porque você não quer, porque a pessoa não quer. E é Deus que tem que fazer a obra nela. Você não vai separar dela porque ela não quer se casar com você. Então, você está justificado diante de Deus e você tem direito, sim, no batismo com o Espírito Santo. Se os dois têm consciência da verdade, devem se casar. É na sinceridade de vocês que vocês vão receber o Espírito Santo. Agora, se os dois conhecem a verdade e não querem se casar ou decidiram viver juntos depois de já terem conhecido a verdade, aí fica mais complicado o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Lembre-se que a intenção é o que vale e é mais importante diante de Deus. Tá? A intenção de não querer se casar conhecendo a verdade depois de conhecer a verdade é como se a pessoa estivesse rejeitando a palavra de Deus. Você não deve deixar isso acontecer. Esse vídeo abençoou você? Compartilhe com 21 pessoas agora. Abençoe essas 21 pessoas. Espero que tenha ficado claro aqui. Se você foi chamado por Deus vivendo junto e a pessoa não quer se casar, você está justificado e você tem sim direito na promessa do recebimento do Espírito Santo. Logo mais à meia-noite nós estaremos juntos na live. E eu creio que você vai receber o Espírito Santo ou vai alcançar a sua renovação espiritual. do Espírito Santo.